E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos, a gente vai começar agora aqui uma outra semana super intensa de vídeos e pra gente começar assim ó, com tudo, eu trago um conteúdo de flash aqui pra vocês o flash pessoal, é o que as pessoas mais tem medo quando a gente faz os workshops, a galera diz Cesar, eu só quero perder o meu medo do flash e eu sempre digo pra vocês pessoal, vocês tem que ter medo se vocês não tiverem o flash com o flash, todo e qualquer evento está resolvido pessoal depois que vocês aprenderem como trabalhar com flash qualquer coisa que estiver embaixo do teto, vocês tem que usar esse bichinho e vocês sempre vão ter fotos incríveis por tudo isso pessoal, então eu trago pra vocês aqui um conteúdo mega especial do nosso workshop a arte de fotografar eventos esse mesmo workshop pessoal, está sendo oferecido de bônus para quem adquirir o curso fotografar eventos, o guia definitivo 2.0 que a gente está com vagas abertas e vão ser só nesta semana pessoal então, se vocês puderem, ingressem nessa nossa turma venham participar desse nosso grupo incrível que se forma aqui quando a gente monta uma turma enfim, é realmente o único curso que vocês precisam pra fotografar eventos com excelência e entrar com tudo em alto nível no mercado mais lucrativo da fotografia e agora com o fotógrafo em tudo isso vai ser mais fácil eu vou deixar aqui embaixo pra vocês as informações e agora eu deixo aqui com vocês esse conteúdo super especial aqui do workshop arte de fotografar eventos esse mesmo workshop pessoal, que dentro da plataforma está no seu formato online que foi feito no meu estúdio, aqui na versão que a gente fez em dezembro mas que nesta semana, domingo, eu vou estar em São Paulo dando esse mesmo workshop que vocês estão vendo aqui trazendo outros conteúdos e a gente ainda tem vagas disponíveis então eu vou deixar os dois links aqui embaixo do fotografar evento, o guia definitivo 2.0 e a página pra vocês acessarem ali as inscrições do workshop de São Paulo nos vemos aí todos os dias durante essa semana beijão pra vocês, espero que aproveitem, tchau tchau que daí é muito fácil a gente, ó, eu fiz as configurações fiz as configurações aqui vou fazer até aqui pra gente pensar, digamos aqui olha só, isso é muito comum no evento no evento tá, bom, tem as luzes ali direcionais tá, tá ali no cantinho e tudo mais e eu vou fotografar alguém que tá fora do fora do circuito aqui seria o sonho que todo mundo estivesse aqui mas eu vou tirar foto de alguém que tá fora fora ali do circuito olhem o que vai acontecer aqui ó, não tá dentro ali, eu já tô vendo aqui na minha câmera apontando aqui o meu fotômetro apontando aqui pra Nádia eu tô em ISO 1600 f2.8 e velocidade 100 o que eu sei aqui pessoal ó, olhando colocando o meu fotômetro aqui e fazendo o giro eu sei que ISO 1600 f2.8 f100 o meu fotômetro está entre menos um e mais um esse é o jogo que ele está que ele está fazendo aqui vejam só, a gente tem iluminação no teto pra vocês verem como como a brincadeira no evento se vocês querem se a gente quer pegar esse ambiente esse ambiente aqui em 2.8 sem ISO 1600 o que que eu sei que eu vou fazer aqui vou fazer vou fazer aqui a foto opa vou fazer a foto aqui da Nádia e o que que eu sei olhem só bom, beleza então o que que aconteceu aqui bom, se vocês olharem a foto aqui da da Nádia tá 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 perfeitamente resolvido a luz a luz tá maravilhosa tá 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 tudo certinho não precisaria nem nem colocar a flash certo não precisaria colocar a flash nessa posição aqui no evento o que que vai acontecer que se a Nádia se a Nádia estivesse por exemplo aqui eu tô vendo aqui ó com a mesma configuração aqui a Márcia eu já faço a foto na mesma configuração eu não quero pensar tá olhem só aqui a gente já começa a ter um certo problema porque já teve numa distância curta já teve uma variação uma variação de luz é não tá aqui rebateu aqui ali veio a Nádia tanto a Nádia quanto a Sandra aqui tá perfeito pra gente pra gente fazer pra gente fazer essas duas fotos aqui dentro do evento se a gente já achou no evento um lugar que a gente sabe que tá ficando boas as fotos às vezes em casas infantis eu puxava as pessoas por um determinado local olha eu sei que aqui tá melhor e tal já vamos fazer uma foto vamos fazer aqui já pega e já puxa a pessoa mas o que que vai acontecer a gente tem que fazer a foto da Nádia a gente tem que fazer a foto da Márcia e as duas tem que ficar parecidas esse é o nosso isso é que vai dar trabalho no pó se a gente tiver se eu tiver que fazer a foto da Nádia depois tem que me ferrar pra ajustar as pessoas ali do outro lado daí é que vai entrar o nosso bom e amigo flash pode me alcançar o flash ali Gustavão e olhem e olhem só o que a gente vai fazer aqui eu posso inclusive fazer com essa mesma configuração que eu fiz com a Nádia aqui que não precisaria de flash deixar em TTL ele ainda vai mandar alguma coisinha de luz mas ele vai mandar quase nada e esse quase nada eu sei que é o suficiente pra deixar melhor do que do que aqui se está a gente vai vamos fazer as fotos aqui pra pra vocês pra vocês darem uma olhadinha beleza a gente tá com a mesma configuração eu coloquei aqui o meu flash em TTL como eu vou rebater pessoal dica aqui como eu vou rebater o flash eu não preciso deixar ele em zoom em zoom automático aqui não vai fazer tanta diferença porque eu estou com uma 35 então ele já leu aqui que é 35 e já deixou como 35 ele não vai mudar mas se eu tivesse com uma lente zoom se eu estou em 17 ele está num zoom se eu estou em 50 ele está num zoom diferente só que eu estou rebatendo então não tem por que ficar fazendo essa variação dentro do rebatimento normalmente pra esse tipo de situação eu deixo em 35 milímetros o zoom do flash não não ele não perde porque eu posso querer fazer um efeito por exemplo aqui se eu vou fotografar sempre nessa mesma posição nessa mesma posição aqui eu posso querer que esse meu rebatimento seja um círculo menor ou seja um círculo que vai fazer tipo uma uma cortina de luz enorme e no zoom automático quando eu mexer no zoom ele vai mudar aqui dentro do meu flash e daí olha só daí aqui a gente ó aqui a gente vai pensar no rebatimento o que eu dizia pra vocês a escola a escola do estúdio é a melhor escola de todas porque o que vai acontecer aqui olhem só na teoria tá se eu for fotografar se eu for fotografar a Nádia rebatendo essa luz pra cima o que que vai acontecer essa luz é como se eu tivesse colocando um octa aqui em cima de mim e essa luz ela vai vir de baixo pra cima não perdão de cima pra baixo tá o que que vai acontecer se vem uma luz de cima pra baixo ó vai 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 gerar se a luz ela é muito se diz cenital ela é muito de cima pra baixo eu tô muito em cima aqui da da Nádia é vai me gerar vai me gerar sombras sombras nos olhos então essa é uma das razões pelas quais quando eu uso meu flash pra cima eu coloco aquela rabetinha que vocês já estão cansados de ver porque o que que é a minha rabetinha pessoal é como é como se eu tivesse fazendo assim olha aqui ó é a minha experiência de estúdio que me faz trabalhar com a rabetinha é como se eu tivesse colocando aqui ó um rebatimento porque eu preciso que a luz venha que bata e que venha a luz de frente também então por isso por isso que eu vou usar por isso que eu vou usar a rabetinha existe alternativa existe vida fora da rabetinha Cesar exatamente claro que existe vida o que eu recebo de o que eu recebo de crítica de fotógrafo vocês não tem ideia isso é coisa de amadora essa rabetinha aí luz frontal o que eu recebo de bobagem vocês não tem ideia do que eu recebo de bobagem bom mas enfim isso é luz frontal isso não serve pra nada isso é só pra joga direto flash rebater rebater flash não se rebate tem até teorias flash não se rebate flash não flash não se rebate é óbvio que se eu puder botar uma sombrinha aqui um assistente aqui do lado é claro que eu não vou querer rebater o flash o que a gente tem que fazer o que a gente faz quando a gente rebate pessoal é aumentar o tamanho da fonte de luz essa é a explicação pra gente rebater não é pra não iluminar muito é pra iluminar através de uma fonte de uma fonte maior então o que que eu posso fazer se eu não quero usar a rabetinha e nem sempre eu vou usar a rabetinha por exemplo assim eu não tenho eu não tenho como rebater atrás se eu tivesse uma parede branca atrás o teto branco uma parede branca eu adoro fotografar assim olha assim é muito legal parede branca traça tudo branquinho vai vir uma luz bem legal bem uniforme mas eu posso também fazer o seguinte eu posso jogar que é na verdade como eu mais gosto que é fazer esse 45 pra trás aqui ó eu vou fazer essa luz aqui na na Nádia vou fazer a foto vou mostrar pra vocês o que que vai acontecer ela não tá ela não tá mais sol do meio dia a gente tá colocando um sol de 4 da tarde aqui entendem o que a gente tá fazendo aqui a gente tá jogando pra lá ó um sol de 4 da tarde que vai iluminar e que vai vir e mais legal ainda vai vir não não de forma frontal aqui vai vir vai vir meio que que é 45 graus numa fonte numa fonte super grande que vai ficar que eu tenho certeza que vai ficar super bonito aqui olhem só estourou não ficou super bonito toma 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 por que que não por que que não funcionou certinho e muita gente às vezes tá dando tá dando problema essa tua explicação não tá funcionando e o que que acontece quando a gente quando a gente não sabe a teoria acontece isso que aconteceu aqui a gente começa a se apavorar entende porque daí tipo poxa o cara me disse pra fazer assim eu fiz exatamente como o cara me disse e tá dando problema deu tilt duas explicações pra isso tá olha só duas explicações pra isso a primeira eu vou confiar ainda na minha teoria e vou bater pé que a luz aqui tá resolvida a 1600 e tudo mais mas aqui é a teoria do TTL o que que aconteceu aqui o miolo do TTL tá pegando ela tá de preto então o que que a gente teria que fazer aqui quando quando a gente tá com o preto a gente compensa pra menos tá então vou fazer uma média aqui tem preto a pele da Nádia é branca e tal porque o preto as vezes a gente tem que compensar até menos dois pontos de luz aqui eu vou compensar eu trabalho sempre com menos um a mais um se errar erra erra um pouquinho beleza vamos fazer a foto pode ser que ainda dê errado olha só espera só deixa eu ver o enquadramento aqui parecido com o que a gente tava ah beleza ficou bem redondinho ficou super bonito já vou mostrar pra você só deixa eu apagar ele não olha só ficou ficou super bonito ficou lindo mesmo adorei aqui olhem só mas eu poderia daí é é o outro problema que as vezes acontece que é o seguinte César tô mexendo na compensação não tá adiantando porcaria nenhuma jogar tudo jogar tudo pela vanela o que que poderia ter acontecido eu poderia ter feito essa compensação inclusive pra menos dois ter tirado a foto e ainda assim continuar a Nádia estando super exposta por que que isso poderia ter acontecido pessoal isso poderia ter acontecido porque eu tô trabalhando muito no limite do não flash entende ou seja a foto essa foto com essa configuração de câmera ISO 1600 f2.8 velocidade 100 não dá pra colocar mais nada de luz porque se colocar uma titiquinha de luz ainda que seja a potência mínima do flash vai estourar então as vezes começa a dar errado porque a configuração da nossa câmera está muito dentro do limite do que é do que estaria redondinho daí nesse tipo de situação o que que eu faria eu reduziria um pouquinho o ISO ao invés de 1600 eu vou trabalhar com o ISO 1250 ou com o ISO 800 alguma coisa assim porque se tá porque a gente tá trabalhando muito dentro dentro desse limite não foi o que aconteceu aqui normalmente quando a foto ela tá bem redondinha o TTL aqui ele manda 1 barra 164 1 barra 64 1 barra 32 1 barra 128 é muito pouca luz pra se criar pra se criar algo significativo dentro da foto isso vai aumentar ali menos de 1 terço de exposição dentro da foto isso é muito tranquilo e olha o que a gente vai fazer agora aqui agora a gente vai fazer a foto a foto da Márcia o que que a gente as vezes tem que cuidar pessoal olha só aqui eu sempre dou uma olhada pra onde eu estou rebatendo mostra ali Gustavo ó bom aqui eu imagino que vai pegar aqui ainda é legal ali que o meu pé direito ainda tem um ainda tem uma quebrada ali que é ajuda ajuda muito nesse tipo de situação agora aqui com a com a Márcia se eu fizer nessa mesma posição aqui ó vai ter talvez algumas interferências algumas coisas que o ideal o ideal talvez seja daí isso eu faço muito no evento que eu estou sempre olhando pro teto se é melhor eu estar fazendo 45 pra cá ou se estar fazendo 45 pra lá ah ela está olhando pra cá eu sei que eu vou colocar a luz de lá pra cá porque não adianta ela olhar pra lá e a minha luz vir do lado vir do lado oposto ó então aqui a gente tem a mesma configuração não a gente só tem que cuidar uma coisa que é algo que a gente tem que cuidar dentro do evento a Nádia está de preto aqui a Márcia ela está de rosa o rosa rosa aqui quando eu não sei muito bem exatamente o que é eu deixo no meio a compensação porque eu sei que se eu posso errar um pouquinho pra mais ou pra menos até mesmo aquele erro que eu fiz ali com a Nádia é um erro bem tranquilo de se recuperar dentro dentro do pós então aqui eu vou deixar aqui eu vou deixar ele zerado aqui o meu fotômetro e vejam só ah tem uma partezinha um pouquinho escura aqui que pegou fora ali do miolo não mas está bem no miolo acho que está acho que está ok tá ótimo tá ok aqui às vezes o visor nos engana um pouquinho quando entra lá no Lightroom tem que tirar um pouquinho da questão de realça e tudo mais mas vejam só uma coisa aqui olha eu tenho a Nádia e a a Nádia e a Márcia independentemente de onde elas estavam no evento obviamente o fundo é mais bonito num canto o outro mas as pessoas em geral não interessa onde elas estão dentro do evento se é na melhor situação de luz se é na pior situação de luz o que que aconteceu aqui com a Nádia o meu flash mandou muito menos potência do que ele mandou com a Márcia isso se a gente for analisar depois a gente vai ver no fundo e tal porque da distância a gente vê isso mas as pessoas que é o que mais importa dentro do evento todas elas estão estão bem equilibradinhas ali que é o que mais que é o que mais nos interessa e a gente só vai ficar daí dentro do evento como é que eu estou eu estou apenas sempre de olho aqui na minha na minha compensação do meu TTL que eu faço apertando num botão e girando aqui então ó chegou duas pessoas de preto eu já aperto já reduzo um pouquinho chegou uma pessoa de branco daí é mais um então eu vou final eu veja piece de eu eu e eu Obrigado.